O que é o Vasco? A partida se transformou no que foi. Qual o sentimento que falar de tudo isso, daquele gol que parece que vai trazer tranquilidade até o fim que vocês classificam no pé? Então, era um partido que estava controlado. Sinto eu que, talvez, depois do 2x1, entramos um pouco abatidos ao vestuário. E eles, com o ímpetu, com as ganas, nós não encontramos o jogo que tínhamos feito no primeiro tempo. E, depois, com a jerarquia, com a qualidade que os jogadores têm, nós pudemos empatar e definir em penais. Mas, eu sinto que essas coisas nos tem que servir como ensinança. Não pode nos tornar a passar. Sabemos que, se vamos 2x0, temos que liquidar o partido. Temos que respeitar o rival, sim. Mas, se temos a possibilidade de matá-lo, temos que matá-lo quando se puder. Retomando, está tudo calmo ali agora? Senhora, sim. Me parece que sim. Uma tensão até o final desse jogo. Você falou sobre o jogo, o fato do próprio Vasco ter criado, talvez, a condição. Talvez, até no jogo contra o Marcílio Dias, no primeiro jogo, apesar do resultado mais elástico, o Vasco também sofreu bastante pressão lá, principalmente no meio de campo, de marcação. Você acha que esse descompasso, essa dificuldade defensiva do time, parece que o time é mais arrumado para atacar, mas ainda não encontrou a sua forma melhor de defender. E agora vai ter mais um jogo decisivo, reta final de campeonato carioca, onde, às vezes, uma falha dessa pode custar muito caro. Como é que você vê essa construção de um modelo defensivo mais eficiente para o Vasco? Bom, no futebol, todos temos opiniões diferentes. Eu, personalmente, não o vejo como o veis tu. Eu acho que nos últimos partidos, sim, talvez, temos entregado a posição da pelota dos rivales, mas não me parece que temos sufrido tanto como o dices tu. Sim, me parece que temos que corrigir as situações de balão parado, tiro livres, corners, que talvez, nisso, estamos sofrendo um pouco mais. Mas depois do fato de, não sinto que não tiverem criado tantas ocasiões no jogo que dices tu. Sinto também que temos sufrido muito, não sei, recuerdo o partido com Fluminense no Maracanã, que talvez eles tiverem a posição da pelota, mas nós não sofremos e merecemos ganhar o jogo. Então, acho que o equipe está sendo competitivo, estamos tratando de armar um equipe ganador, e nos sentimos bem de esta forma, assim que vamos seguir por este caminho. Pablo, podemos falar sobre o Leo, o arquero. Ele viu uma noite especial, hoje, com o nascimento de tua espinha. Ele nos disse que ele me pediu para jogar, ele quis jogar hoje. O que pode falar sobre ele? Olha, se me põe a pele de galinha, isso te demonstra o único que está o grupo. Tenia uma noite especial, no nascimento de seu bebê, e ele pediu jogar porque se sentia em condições, e olha como ele fez, não é? A classificação, em parte, é graças a ele. E nada, felicitar a ele pela noite que teve, e a demonstração clara do grupo que se está criando, me parece que é o mais rescatável. Galdomes, eu vou ser obrigada a te perguntar do extra campo, assim. A gente não conseguiu passar muito ali, mas a gente viu que o que aconteceu dentro de campo, de alguma forma, não ficou dentro de campo, porque até agora estava tendo confusão. A gente viu confusão na arquibancada, porque de alguma forma, o clima de dentro do campo passa também para o lado de fora. Queria que você tentasse falar para a gente sobre o que a gente fala tanto de fair play no futebol, o que aconteceu exatamente, para ter se estendido até agora, que é pós-apitonal. Olha, na verdade, não tenho ideia do que aconteceu. Se eu opino, seria desubicado da minha parte, porque estava aqui contigo, e não tenho ideia bem do que aconteceu, assim que não posso opinar, desculpa. Mas de dentro de campo também, quando já tinha... Sim, é parte do futebol. Me parece que o que passa dentro, se tem que ficar dentro. Já quando se leva fora, me sinto que não está bem. O futebol sudamericano é assim, se juega em todos os partidos como se fosse uma final. E me parece que, enquanto os árbitros tomem a justiça, e se cobra o que tenha que cobrar, com as tarjetas marias, tarjetas rojas, e se faça um jogo limpo, sem querer fazer dano ao rival, está tudo bem. Galdames, queria que você falasse sobre o segundo gol do Vasco. Foi um lance que o Vasco teve paciência para trabalhar, foi quase dois minutos tocando a bola. Todos os jogadores participaram dessa jogada ofensiva. É o tipo de lance que mostra que o Vasco realmente está no caminho certo, que dá para ver cada vez mais o trabalho do Ramon Dias com vocês? Sim, se te digo, ayer estivemos... Ayer, sim, ayer, no treinamento, estivemos haciéndolo. Juntar muita gente de um lado para terminar do outro, ter muita paciência, juntar 4 ou 5 jogadores da parte direita para ir à esquerda, o mesmo da esquerda à direita, e, na verdade, é um reflexo do trabalho que venimos fazendo. O equipo se sente cómodo assim, acho que temos jogadores de muita qualidade, assim que, contento e desfrutamos o segundo gol, tanto, como me parece, como a gente. Sexto jogo, dois gols, quatro assistências. Você imaginava, esperava, um início tão importante para o Vasco de Baixa ou não? Se sou sincero, não me imaginava, mas eu trabalho muito tempo para isso, muito, muito tempo. Assim que, não estou surpreendido porque o trabalho, no final, paga, mas sim, também estou com os pés na terra e com muitas ganas de seguir trabalhando. Me parece que este é o caminho e estou feliz de poder ajudar o equipo com asistencia e gols. Meu dames, diante de tudo que aconteceu na partida, o Vasco sai mais preocupado com a atuação ou sai mais fortalecido? Me parece que mais fortalecido, porque se hubiésemos quedado eliminados, hubiese sido muito duro. Mas, como conseguimos a clasificação, sinto que nos serve como um chamada de atenção, porque não podemos voltar a repetir o segundo tempo que tivemos hoje. E disso estamos muito conscientes. Falamos no vestuário como grupo e estamos muito conscientes de que, se nós sacamos um pouco o pé do acelerador, sofremos. Assim que, temos que jogar os 90 minutos, os 95 minutos, os 100 minutos, o que seja, a 100 por hora. É o que nos queda a nós. E que não tenha servido a ensinança a isso de hoje, graças ao Leo pudimos clasificar, assim que, que se haga uma anécdota só este segundo tempo. Muitos vascaínicos já estão brincando, parece que você tem 5 anos de casa. Como foi essa adaptação rápida? O que te ajudou a entrar tão rápido no esquema do Vasco? Bom, na verdade, Gary foi um pilar fundamental em minha chegada aqui, o disse no primeiro dia. Venia com muitas ganas de jogar, venia de muito tempo sem jogar em Genoa, mas sou uma pessoa que não se rende fácil, e estive esses seis meses trabalhando, trabalhando, para encontrar um lugar e poder jogar. Por sorte, agora as coisas estão saindo bem, e só me motiva a seguir trabalhando para poder seguir ajudando o equipe.